Psicologia Védica com Thiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. Atma, para a gente. Atenção que o A é longo. Atma, no contexto do Ayurveda, e não em todos os contextos, ok? Vai estar relacionado a uma consciência pura. Vai estar relacionado à ideia de que existe um lugar de luz, consciência, bem-aventurança, ainda num estado uno, ainda não num estado dual, tipo Ruxi para Crédito, ok? Então, esse Atma, em alguns lugares, também vai ter um pouco a ver com a definição de Brahman. Mas atenção, o Atma, para a gente, ele é, de alguma forma, dentro do universo manifesto. Existe um outro conceito que o Brahman vai pegar esse nível, que é do, vamos chamar de energia e matéria escura, ok? Que é o universo imanifesto. O conceito do Atma, aí, não precisa chegar a esse grau de profundidade. Dentro de tudo que existe do divino, o Atma é a consciência mais pura, e por ser pura, é plena, bem-aventurança, etc., sem nenhuma necessidade de materialização. Então, tudo que existe da matéria, o Atma, ele, de alguma forma, vai expressar, mas nem tudo que é Atma é expressado materialmente. Então, o Atma, ele é o princípio da consciência, que alimenta todo o sistema. E isso, de um ponto de vista do Ayurveda, é bem importante, da psicologia védica que a gente está conversando, é que o nosso corpo de bem-aventurança, o nosso Ananda Mayakosha, ele expressa, de alguma maneira, em algum grau, esse Atma. Porque o Atma, ele, não é dividido. O Atma, ele, não tem nenhum grau de separação de nada. O Atma, nesse nível que a gente está conversando, é o estado de Samadhi. É o estado onde a nossa mente está completamente absurda. Aí tem vários tipos de Samadhi, etc., mas é aquele Samadhi chapadaço, cara, bem correto. Aonde a noção do tempo desaparece, a noção do eu desaparece, a noção de qualquer dualidade desaparece. Existe uma puta convergência no nosso cérebro. Aquilo tudo, a sensação de esquerda e direito desaparece, só o Sushumna está funcionando. Ok? E dentro da perspectiva da saúde psicológica, a gente vivenciar esse estado de bem-aventurança do nosso Ananda Mayakosha, é a base de, lembra que a gente falou lá, no módulo 1, a raiz de todo o processo de doença, de padecimento no Ayurveda, é desconexão com o divino. Vocês lembram dessa frase? Sim? Então, sim, ótimo, obrigado. Então, esse divino que a gente está falando, nesse contexto, dentro do Ayurveda, ele é o Atman. Ok? Se você preferir de alguma forma, se para você for melhor, você chamar isso de Vishnu, você chamar isso de Shiva, você chamar isso de Ganesha, você botar uma forma nele, não tem problema. Desde que ele continua expressando três características fundamentais do divino na cultura hindu, cultura verde, que é Sat, Chit, Ananda. Então, o Sat, ali, é aquilo que, tudo bem, é trazido como verdadeiro, ok, vá lá, mas o Sat é aquilo que é eterno, no sentido de se você está no Brasil, se você está na China, se você está em 2019, se você está em 3102 a.C., se você está antes da criação da Terra, se você está depois que a Terra já não existe mais. Sat, está ali. Então, aquela consciência, ela é, no português, isso seria onipresente, ok? Então, onipresente, onipresente, onipotente, onisciente, vai ter um pouco a ver com essa definição de Sat, Chit, Ananda. Então, ele é verdadeiro, porque ele é infalível. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer tempo, o Sat, ele não depende do espaço-tempo. Ele transcende isso, por isso que ele é verdade. Verdade, dentro dessa cultura védica, está associado a algo que você sempre pode contar, e ela nunca vai te decepcionar, ok? Então, ele é Sat. O Atma, ele também é Chit. Chit, aqui, vai ter muito a noção do onisciente, da nossa visão católica da coisa. Chit é uma consciência onde, depois a gente vai conversar sobre isso com mais calma, mas Chit é uma consciência onde tudo está. Não existe possibilidade de algo de consciência, tá? Sem estar no Chit. Ok? Ele é muito mais do que o Kuko. Chit, não. Ele é escrito dessa forma. C-I-T ou Chita C-I-T C-I-T-T-A Ok? Então, isso tem a ver com os registros acásticos, com a memória acástica, etc. Ele é, basicamente, da mesma forma como a gente acha que tudo tem hélio, e tudo tem carbono, e tudo tem algum composto químico para dar substância, Chit é o pano onde tudo pode emergir. Ok? Chit é, ele é o substrato de consciência de onde a planta pode nascer. Ele é o substrato de consciência onde o desejo pode nascer. Ele é o substrato de consciência onde tudo que é manifesto, se manifesta a partir desse lugar que é assim. Se algo precisa ser criado materialmente, o como isso vai ser criado está no Chit. Nesse sentido, o católico, ele é onisciente, ele sabe tudo. Ok? Então, na visão católica, Deus é onipresente, sabe? Ele é onisciente, Chit. Onisciente, onipresente, onipotente, né? Aí foi uma visão, digamos, romana da coisa, que transformou a Ananda em onipotente. Mas vamos lá. A Ananda, em português, a gente traduziria como amoroso. Bem-aventurante. É porque bem-aventurança é uma palavra que em português fica esquisita. A gente muitas vezes usa mais a palavra graça. A graça divina. Ok? A gente, na nossa cultura ocidental, eu acredito que perdeu um pouco a noção do aleluia. Mas, quando as pessoas falavam aleluia, hoje em dia o pessoal evangélico ainda mantém essa vibração presente. Quando falar aleluia, irmãos, aleluia, existe a presença da graça divina ali. Ele não está falando aleluia para a parede, ele não está falando aleluia para o crente, ele está falando com a sensação de que o Espírito Santo, eu não sei se os evangélicos aceitam o Espírito Santo, eu acho que aceitam, que a presença divina está se manifestando ali. E essa presença divina, ela é como uma expansão, de uma sensação de amorosidade, de bem-estar, de calma, de tranquilidade, de sentamento. Ok? Isso a gente vai traduzir como bem-aventurança. Ok? Mas a ananda, que é a negação de ananda, ananda é um estado de miséria, a ananda é quando não tem nenhuma miséria. Ok? Eu sei que no geral a gente fala ananda, ananda para lá, ananda para cá e tal, mas a palavra em sânscrito adequada é a ananda. A mais ananda. Ok? Então, quando vocês estiverem cantando um mantra, podem cantar OMSATITANANANDA PARABRAMRAMRAM Ok? Bom, OMSATITANANDA GURUOM Então, quando vocês veem os indianos cantando, ou quem tem mais essa noção, eles cantam OMSATITANANDA GURUOM Que seja. Bom, então, essa, digamos, oni, amorosidade, foi traduzida para o para o latim como onipotência. Ok? Mas, se você olhar ali dentro, você consegue ver dentro da noção de potência, o amor. Esse é muito bonito, do ponto de vista filosófico, pelo menos. Que a maior potência que existe é o amor. é o estado de amorosidade, é o estado de doação e querer o bem. Ok? Então, esse é o maior poder que existe. E aí sim, a gente consegue chegar à tradução latina de onipotência. Mas, é uma onipotência bem diferente da ideia de espada e soldado e etc. Ok? Muito bem. Então, quando no Ayurveda, no Yoga, etc., a gente consegue vivenciar esse estado de Atma. A ideia é que o nosso eu, o nosso Atma pequeno, o nosso Diva, se dissolve de alguma forma e a gente vivencia esse estado de consciência pura e esse é o grande remédio que existe no Yoga, no Ayurveda, etc., que é você vivenciar a presença divina não enquanto você, porque enquanto você está ali, a vivência desse divino não existe. Por definição, para estar nesse, vamos chamar assim, estado de iluminação, mas não exatamente iluminado, nesse estado de iluminação, o você da frase tem que desaparecer. Porque no estado de iluminação não existe dualidade. Se o você está ali, existe o eu e o você, existe o eu e o divino e ali você não está vivenciando esse estado sem o eu estar existindo. Isso para a nossa cabeça fica um pouco difícil de perceber na forma analítica, como que você, sem você, é o que consegue vivenciar o divino. Ok? Mas dentro da psicologia védica isso faz todo sentido. Para você estar no estado de iluminação, você da frase tem que desaparecer, a sensação de separatividade. e ali essa presença, esse estado de graça, ele existe. E nesse estado de graça, um sintoma que é importante, o tempo desaparece. O eu desaparece. Existe apenas bem-aventurança. Isso pode ser você surfando, isso pode ser você dançando, isso pode ser você tendo uma relação sexual, isso pode ser você cantando um mantra, isso pode ser você olhando a chuva cair. mas nesse estado acontece um certo bug na matrix. E a noção de tempo e espaço, depois que você volta desse lugar, essa noção de tempo e espaço, ela parece meio falsa. Ela parece meio irreal. Ela parece uma fantasia. Ela parece, uma ilusão. porque a experiência do atma, ela é tão avassaladora, que quando você abre o olho de novo e o você voltou, e o tempo voltou, você fala, cara, isso daqui é mentira. Isso daqui não tem a mesma vivência, a mesma potência de vivência do que é aquela última realidade. Por isso que ela é chamada de realidade. Porque, assim, o poder do treco é tão acachapante. Aquilo mexe com o teu sistema de percepção de uma maneira tão intensa que é como se você eventualmente estivesse muito acostumado a ver filme no 2D. Aí você vai num 3D com aquela cadeira chacoalha, etc. Depois que você volta para o 2D, você fala, isso daqui não é de verdade. De verdade mesmo é o 3D. Entenderam essa ideia de comparação da palavra verdade e não verdade? Só que você multiplica isso por 100 bilhões de sois. Aí quando você chega nessa multiplicação, é esse lugar que muitas vezes a gente já vivenciou ele no estado microscópico. Microscópico, nanoscópico. Quando nasce teu filho e você olha para o teu filho e você fala alguma coisa ali naquele momento. Dá um choque de presença. e aquilo muda a sua percepção sobre o que é real e o que não é real. Mas o Atma ele é esse estado de saúde plena, ele é o estado de realidade absoluta, aonde todas as outras coisas vão, digamos assim, vão brotar. Vamos lá, comentários. Fantástico! Conheça a Joia da Coroa no nosso canal Setor de Psicologia Védica. Senta, assiste lá. que tem um material muito bom. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê arroba gmail.com que te responde por lá. Namastê. Shanti, 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 hi, hari, yom. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau.